E aí galera, começando mais um vídeo ao lado dessa lenda, eita, o Bruninho tá aqui hoje, de boa, todo dia, todo dia, eu trabalhando ele fica só olhando, sei não, viu, veio cantar, agora ele quer ser cantor, o que vocês acham disso? Matheus Sons, produtor, ele virou produtor agora, tá aqui produzindo, olha, escuta a pancada de Bruno, agora com vocês Bruno, vai canta, canta agora, ele disse que queria cantar, velho, ah, logo logo você vai ficar sabendo essa música aí, eu tô compondo a minha, ah, foi fácil, faça a sua música aí, depois você vai gravar. Trai mesmo, trai, aí a gente grava. Compositor Bruno C10, e a gente faz aqui, viu, e aí Bruno, agora você sabe por que tem esses bonequinhos aqui? Que bonequinhos? Esses daqui e aqueles dali. Por causa da coisa, por causa do sertão. Não, não, é em homenagem a você, Bolinha e eu. É, eu, você, Bolinha e... E eu. E eu. E eu. Tá, aí deu uma homenagem, eu vou levar um pra casa, quase que eu acabei. Não, não, é em homenagem, eu vou levar um pra casa. Não, eu tenho que deixar aqui. Olha as conversas da amiga de Bruno e Bruna aqui, vê isso, é bem interessante. Eu não tô com essa não, depois tem o prédio, a conversa, pô. Eu vou colocar um pouquinho de brigadeiro com pão, aí com água, fica top, eu já experimentei. Brigadeiro com pão e água. E água, é. Já começo? Eu não sou maluco. Tá chamando de maluco, Bruno. Tô mesmo. Olha, a gente tá registrado aqui, Bruno fica falando essas coisas. Matheus, ele vai pra cá pra falar dos outros. Eu não, você que tá falando do povo aí. Oxi. Cada um come, como que gosta. Pão com brigadeiro. E água? E água. Mas eu fiquei pensando assim, a água ela bota no pão mesmo, mas ela... Não, toma depois, pega lá pra nós, pão brigadeiro e água. Seria meio estranho. É um lanchinho, um lanchinho, um lanchinho da taça. Bora lá pegar? Matheus, eu preciso pra trabalhar, tem que dar o lanche, velho. Oxi, eu dou o pão, o lanche. Cara com fome. Deve ficar comido, bicho, pra trabalhar direito. A água tem ali, já. Deve ficar comido, pra trabalhar direito. E é, tu? Mas coisa não coisa não, é... Deve ficar comida. Bruno, bonito pra sua, cara. Eu falei errado. Não, corte, corte. Corta em nada. Corta, corta. Corta em nada, velho. Vem pra isso. Eu devia estar comido pra fazer a... Vem pra isso. Esse bruto tem juízo não. Corta, corta, corta. Eu corto, eu corto. Corta, corta. Corta não. Deixa aí. Vamos fazer aqui. Confeita. Como é? Aquilo ali é confeito. Aquilo ali é confeito. É, pô, pode pegar. Pegue. Esse aí é de... Boi. É de céu azul. Eu vi que eu senti um negócio também desse de x, velho. Olha como fome. Peguei um confeitinho aqui. Todo mundo que chega acha que é de... Oi, mano. Eu tenho um módulo de giz. Ah, meu filho. Todo mundo acha que é confeito. Pode pegar aqui, ó. Esse é de morango. Põe. Pode botar na boca. Pode botar na boca. Eu quero que... Bananar. Oi, oi. Isso é pra não morfar, pô. O que é giz? É, é. Por isso que fica assim. É sério, aqui tem um bocado, ó. Ali, ó. Tá vendo? Tá massa, viu? Tá massa. Vai ter correntinha. Não, você falou que vem semana passada, né? Eu não entrei dentro do meu estúdio ali, não. E... Do quê? Do meu estúdio. Do teu estúdio? Vendo pra isso. Aceria chamando o direto aí, ó. Se apossando pra tudo. Onde é a LED? Liga a LED. Oxe, a LED só do ladinho, até agora. Vou lá dentro, cara. Oxe, esse bicho. Toma uma liga aí. Aí, só apertar. Tu sabe ligar, né? Sem nenhum, pô. Aqui, ó. Aperta pra... Mas pra ir pro lado. Eita, bicho. Pro lado. Eita, bicho perdido da p... Aqui, Zé. Vem cá. O que faz da... Esse bicho. Olha aí. Aí lá, liga a outra. No mesmo canto, assim. Aqui, isso no vermelhinho. Pra desligar no preto. Eita, bicho. Aí, de novo. A outra. Não ligou o lado de cá, não, pô. Que lado de cá? Em cima, no mesmo canto, pô. Aí. Aqui, desligar também, tem? Tem, né? Tá bom. Não, tem aí, pô. Pode se matilar a gota, né? Aí, bota a cor que quiser. Tem quantos metros aqui pra levar pra casa? Oxe. Bem, bem, bem. Tem um bocadinho de metro. Não é aí, não, doido. Tá, mano. Tava fazendo aí, né, pô. É aqui nos cantos, olha aí. No que é o que, mano? Ei, Bruno. Tá piscando, né? Ei, Bruno. Cadê a evolução? Bota assim, pô. Cada uma a cor. Aqui, pô. Pode vermelho? Ué. Não, se fica feio, pô. Oxe. Como a cor só é melhor. Boate, pô. Boate, pô. Ah, é. As bichinhas podem fazer as na outra. Não é. Vou botar ali pra piscar o outro. Oxe. Ei, Bruno, que ela se negócio, bicho. Tá cantado, né? Olha aí. E liga, pisca. Gostasse? Gostei. Dá a boate do Teteu? Ah, pô. Teteu não. Não, Bruno. Oxe, mãe, mãe. Vai. Traz mesmo escantura pra cá. Traz mesmo? Faz igual assim, ó. Ele vai rolar a festa. Vai rolar. Vai rolar. E aí, agora não diria que vai não. O bicho que quebrou assim não é bom. Quebrei não, pô. Por que tem que ligar a festa aí? É porque eu não fico sem sopa. A gente tá aqui disputando quem é melhor. O Google ou a Siri. Vamos lá. E aí, Siri? Me conta uma piada. Você conhece a piada do pônei. Pô, nem eu. Ok, Google. Bora lá. Me conta uma piada. Boa. Me conta uma piada. Tá bom. Mas lembre-se que eu sou só amadora na comédia. Em uma corrida de frutas, a maçã está ganhando. O que acontece se ela diminuir a velocidade? A uva passa. Olha se brilha a beijo. Olha lá. E aí, Siri? Me conta uma piada. Qual é o antônimo de volátil? Vem cá, sobrinha. Ok, Google. Tá melhor. Me conta uma piada. Foi você quem pediu. Qual é o pai das aves? O pai Pagaio. Oxe, Bruno. Ah, boy. Eu tenho... Eu tenho o Google também aqui, ó. Eu tenho a piada. No meu. Aqui estão alguns resultados da web. Poxa. Me conta uma piada. Assim, ó. Senta essa que meus engenheiros me contaram. É o que tem engenheiros? Qual o sapato que está sempre quebrado? O tamanco. Eu soube mais ou menos. Eu soube mais ou menos. Vamos lá. E aí, Siri? Imita uma voz de bêbado? Será que ela faz isso? Encontrei isso na internet sobre imita uma voz de bêbado. Não, não faz não. O que é que ela deve fazer mais? Siri? E aí, Siri? Siri, Siri, cadê? Foi, Siri, Bruno. Foi, não. E aí, Siri? Ok, Google. Canta uma música pra mim. Eu prefiro deixar isso para os profissionais. Porra, Siri. Canta uma música pra mim. Ok, Google. Ok, Google. Google, pode. Canta uma música pra mim. Oh, Google. Não está quebrado. Ok, Google. Canta uma música pra mim. Ok, Siri. E aí, Siri? Acho que não quebrou. Siri, conta uma história. Siri foi-se embora também. A gente saiu. O senhor retarcau a gente pra mim. Ok, Google. E aí, Siri? Siri, me conta uma história. Tenho certeza que já contei pra você todas as histórias que eu sei. Ok, Google. Ih, é assim, tu não contasse a minha história. Ela está revoltada. Está naqueles dias. A minha está tímida. Oh, Siri. E aí, Siri? Siri? E aí, Siri? Essa dá pra contar pros amigos. Qual o que não tem álcool? Oxe, ela vai se embora antes de eu falar. Oxe. Siri. Tirar uma selfie. Isso que é. É certo. Prepare-se. Prepare-se. Olha, vai, 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 vai. Onde que eu dei? Ah, tu faz isso? A minha faz, pô. Espera aí. O que você quer que eu faça? E aí, Siri? Ligar pra Mateo Lima. É... Oxe, não dá nem tempo de eu falar. Eu entrei dois números de telefone com o nome celular. Qual você gostaria de usar? Diga, por exemplo, o primeiro. O primeiro. Dúvido que ela vai ligar pra mim. Não é quando tem um, cara. Dúvido. O primeiro. E o primeiro? O primeiro é meu. Cadê? Ligando para Mateus Lima. A gente, que importância. Bora ver. Oxe. Chegou nada aqui não, bicho. Eee. Falhou isso. Ué, tá chamando. Colocar crédito no meu celular. Colocar crédito no meu celular. Ok, Google. Bloquear o celular. Vai que ela bloqueia. Mas não posso bloquear seu smartphone. Para fazer isso, é só você pressionar o botão liga, desliga. Ou para evitar o bloqueio de tela. Daqui a pouco o Bruno tá assim. É. Ok, Google. Coloca meu celular pra carregar. Abre sozinha. É isso, hein? Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. 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 Bora lá. Volta pro foco. Porque Bruno. Bruno. Sem nenhum. Olha aí, galera. Um, dois, três, quatro. Chama na pressão. Que porra é isso? O DJ ruim danado, viu? Obrigado, hein? Não, fumada. Não, não. Depois, depois. Tem o treinamento aí. Sucesso, pô. Sucesso mundial. Com isso aqui no top? Ah, porque é segredo aí. Aí só com senha. Bruno vem pra cá, nem lancha pra gente, bicho. Isso é uma sacanagem, hein, Bruno? Olha aí, pastelzinha pra nada. Pastelzinha aqui, ó. E o óleo. E o óleo na praia lá em casa. E é, bora. Amassa também? Não, amassa não. Oxe. Eu tô perdido. Nasco o vador, Amor, hein? Eu tô perdido, Nasco o vacante. E o Amor, hein, né? Como o nome dela? Como o nome dela? Não mora não, foi Galega. Como é o nome da Galega? Segredo. Como é o nome? Segredo. Como é o nome? Segredo. Não. Como é o nome? Como é o nome? Segredo. O nome dela é Segredo. Não sei que a mãe dela tava na cabeça quando foi registrar o nome dela, Segredo, né? Aí mete, viu? Bruno mandando mensagem pras meninas ali falando. Não, pô, tá aqui no estúdio produzindo as músicas e tal. Alimente, viu? Aí ele tá falando que o passarinho dele voou com gaiola e tudo. Foi, pô. Verdade, esse branco. Vem, vem, vem pra isso, vem pra isso, vem. Vem, 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 vem. O que é que tu tá fazendo? Pesquisando whisky. Vê que bandido, véi. Saber quanto é. Saber quanto é. Eita. Vê que tu whisky corra da babana. Eu vou esconder já. Meu irmão, doido. O que foi? Tá doido, é. Cadê? Quanto que é? 650. Olha, é original, viu? Pra você não falar que é mentira aí. Tá fechado, tá ruim. Aqui, bicho, bicho caro do caralho dele. Cadê, 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 bota aí. Aqui. Tu botasse de qual? 650 conto, casa do Bahia é 600. Gostasse? Gostei, eu vou pegar pra vender teu preço. O cara fica bebo e o dinheiro vai embora. Tá aqui no canto. Pesquisa agora, aqui é a melhor água do Brasil, ó. Eu quero ver pra escolher. Aqui. Santa Joana. Gostasse? Aí, Bruno disse que vai comprar o lanche, já volta, né? Quero ver se ele volta. Vamos ver se ele é de... Ombro de palavra mesmo, né? Cochinho Guaraná. Cochinho Guaraná, tá falando, viu? Vamos ver se o Bruno volta. Vai comprar o lanchinho ali. Volta mesmo? Volta. Tu não volta. Ok, ok. Eu quero... Fecharam o portão com a gente dentro, velho. Tá fechado, velho. Quebraram aqui, ó. E agora? Tô sem a chave, cara aí. Eu vou pegar no estúdio. Fecharam. Que hora é? Já é mais de cinco, tá vendo? E a gente ficou aqui dentro. O povo já foi embora. Fecharam o portão e deixaram a gente aqui dentro. Acontece, né? Sorte que eu tô com a chave. Porque senão eu ia ficar trancado até amanhã. Brincadeira. Bruno vai embora. Bruno vai embora. Chega a hora do povo ir embora. Aí o povo vai. Só eu que fico aqui trabalhando. Fica... Eu sou um... Cara exemplar. Que eu fico aqui até dez horas trabalhando. Não votado. Eita, puxa. Minha máscara. Eu voto. Tu não vota. Eu voto. Eu voto. Eu vou pegar um negócio. Se vocês conversam de Bruno, eu voto, eu voto. Nunca eu voto. Eu voto. Ah, mas eu vou estar aqui. Ué, amanhã. Hoje de noite eu vou estar aqui. Falou, Bruninho. Eu voto. Tu não vota, bicho. Não, me despedi pouco isso. Esse bicho, tu não vota. Tá tampando a lenta e dois. A lenta é do lado. Isso aí. Aí tu acha que eu vou... Tu acha que eu vou filmar a rua pro povo saber onde é? Eu voto, eu voto. Ninguém sabe onde é não. Eu voto, eu vou diga a rua. E eu Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ué. É, não. Gente, Bruno e eu foram embora. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tava gravando aqui. Terminei o que eu tinha pra fazer hoje. Então eu finalizo o vídeo por aqui. Obrigado a vocês que ficou até aqui no vídeo. Beijo no coração de vocês. Deixa um like se você gostou do vídeo. Compartilha pra pelo menos um amigo pra gente fortalecer bastante aí. Deixa no comentário o que você achou do vídeo, alguma coisa aí. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí